Mas eu me lembro que você tava super pessimista e comprado, acho que numa... Acho que era Suzano, comprado em Comodio, comprado... Exato, era Suzano e eu tava pessimista, porque o negócio da pandemia podia ser muito pior, todo mundo achava que não era nada. É, e aí, porra, a bolsa tava caindo 30, ele tava... Acho que na época, não sei como tava os copos na época, mas sei lá, a bolsa tava caindo 30, o fundo dele tava mais 40, sei lá. Sim. Então, assim, sempre são coisas muito interessantes você olhar. É sempre bom mesmo... Uma visão bem original, sim. Uma visão muito original e muito assertiva. também. Então, eu acho que é um papo bom, porque a gente tá... O que é assertivo, ultimamente? É que acerta ou que é firme? Não, acho que é assertivo que acerta. Acho. Pra mim é de firmeza. Pra mim é de firmeza. Assertivo, eu já consultei no... Eu já consultei, porque eles estão... Eu fiquei meio confuso. Mas se for firmeza, cabe pra você mais ainda? Assertivo é quando você afirma com... Certeza. Com convicção. Convicção. É. E acertar é... Não é... É com C. Assertivo é com dois S's. Isso. Ótimo. Pedro, eu queria aproveitar essa tua deixa... Não sei o que você terminou. Só pra... É... Como é que você tá vendo a situação hoje? O que é que...